Oi gente, tudo bem? Gente, deixa eu gravar um vídeo bem mega rápido pra vocês. Muita gente tava me perguntando como é que eu faço a arte dentro das máscaras, pra que elas fiquem bem visíveis, se caso for uma logo de empresa e tal. Eu faço assim, essa máscara aqui, a máscara 3D, vou botar ela do zero, tá? Deixa eu tirar aqui, vou tirar aqui ela dentro, beleza? E eu boto, ó, pra poder tirar esse x que fica dentro da arte, eu clico no meio, tipo de quadro, nenhum, ok? Pronto, ela tá zero. Eu aumentei o tamanho da minha máscara pra 28 por 20, porque apareceram muitas pessoas com o rosto bem cheinho, então precisava aumentar. O que que acontece? Aqui eu vou colocar uma logo, vou colocar a minha logo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou importar, ou você pode importar ou você pode arrastar, tá? Eu vou colocar importar dentro da minha máscara, ok? Como é que eu vou centralizar, gente? Pra poder a minha logo ficar só no desenho, eu faço isso, ó. Eu arrasto um quadrado aqui, ó, pronto. Tá vendo esse quadrado aqui? Esse quadrado aqui é onde eu posso colocar a minha arte, que quando eu for costurar essa parte aqui e essa parte aqui, a minha arte fica somente aqui, tá? Se eu for fazer a arte toda estampada, eu for bater, botar logo, é, miudinha, eu posso encher ela de arte miudinha. Tipo, aqui, vou fazer logo a arte só no cantinho pra você ver, ó. Eu faço aqui. E faço a margem aqui, ó. Eu não sei fazer um risco. Ah, eu sei. Pera aí, deixa eu caçar aquele riscozinho vermelho, que eu não sei onde é que ele tá. É, ó. Não é isso aqui. Pera aí. Vou fazer do meu jeito. Eu não vou inventar a moda não, que eu não sei fazer. Tem umas linhas, né, azul e vermelha que fica aqui, pois eu não sei onde é que ela se esconde. Eu faço isso, ó. Eu pego um risco, tá? E venho, amplio aqui, ó, e coloco bem nessa linha aqui, tá vendo? Porque essa linha aqui é onde vai ter uma costura, correto? Então, eu vou e trago o meu... Cadê aqui? A minha arte... Vem pra cá, minha filha, vem. Pronto. Eu boto a minha arte bem centralizadinha aqui, ó. Porque quando eu for costurar, ela vai ficar no cantinho, essa parte aqui vai lá pro lado da orelha e essa parte aqui, ó, que tem esse ponto a esse ponto, é onde eu posso colocar a arte e a arte ficar na frente, que é esse quadradinho aqui. Capite? Pronto. André, eu não quero fazer uma arte central aqui pra deixar só ela pequenininha, não quero. Eu quero fazer ela, é, pra preencher o espaço todinho da máscara. Eu venho aqui, diminuo a logo, ó, eu vou olhar o tamanho que tá 2x2, eu posso botar até 1x1, contanto que eu enxergo que tá escrito. E vou encher o espaço dela, ó, dou Ctrl D, seleciono, dou Ctrl D de novo, organizo como é que vai ser a próxima, ó, aqui. E vou organizando como é que eu quero, tá? Você vai decidir o seu organizado, tá bom, gente? Ó. Essa aqui vem pra cá. Você vai fazer do seu jeitinho, tá? E eu tô fazendo do meu. Só pra você entender, tá vendo? Ó. Esse, aí você preenche onde é pra colocar mais logo, você preenche e você faz com que essa aqui sai, essa aqui sai, tá? Eu vou selecionar toda essa minha arte aqui, ó, x, power clip, coloquei dentro, pronto. Aqui tá dentro da arte, eu posso arrastar e a minha arte tá dentro, ó, tá vendo? Deu pra entender? Pronto. Essa aqui é a logo 3D, tá? Eu não gosto de muito, eu gosto muito assim não, eu gosto mais do jeito que eu mostrei pra vocês, ó. Essa daqui dentro do quadrado, sem tá aqui, ó, bem rente aqui, tá? Vai ficar aqui. Eu já peguei até a posição. Tá vendo aqui a reformula, ó? Essa, essa empresa aqui, ó, do xizinho pra cá, ó, ela tá dentro do quadrado, tá vendo? Deixa eu arrastar. Se eu botar o amarelo, vai cobrir, tá vendo? Vou tirar o amarelo, só pra você ver, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, vou botar aqui o branquinho, que aí você vê, tá vendo que ela tá aqui, ó, pronto. Ela tá aqui dentro do quadrado e longe um pouquinho desse bicozinho aqui, ó, tá vendo? Pronto. Agora eu vou ensinar pra vocês o outro modelo de máscara que o pessoal pede muito, que é a bico de pato. Eu faço a bico de pato assim, eu vou tirar esse aqui e vou tirar esse aqui. Eu vou fazer como? Vou selecionar aqui, um xizinho. Por que que tu não saiu, hein? É de um, né? Ó, um, um, agora pronto mesmo, tem que fazer de unidade. Aqui, pronto. Eu vou fazer a minha logo do mesmo jeito, vou tirar daqui, vem pra cá. E vou fazer como? Geralmente, quando vocês recebem a arte, é só um ladinho, né? Você vai dar um CTRL D, traz pra frente e inverte aqui, ó. Inverteu, pronto. Vai ficar as duas artes igual. As duas máscaras frente com frente, ok? Antes de você fazer a arte, você faça isso. Aí você vem aqui, ó, Andréia personalizado, eu vou colocar dentro do... É fora. Aqui, ó, peraí. Peraí. Mais menina. Tá licença, pronto. Ó, com o Power Clip, aqui eu vou colocar aqui dentro. Se eu pegar esse daqui e virar, ó, dar um CTRL D e virar pra cá, vai inverter a minha arte, correto? Ela vai ficar diferente. E quando eu for personalizar, a arte de dentro não vai estar invertida. Então, é errado. Eu prefiro fazer assim. Aí eu venho aqui, ó, seleciono. Eu posso fazer a cópia duas vezes, né? E coloco aqui dentro dessa outra, tá? Ó, Power Clip dentro, pronto. As duas estão dentro. Eu vou inverter. Quando eu for imprimir, eu vou espelhar, né? Um exemplo. Selecionei e espelhei. Porque as duas estão espelhadas. Quando eu for sublimar, ó, ela vai estar as duas na mesma posição da escrita. Entendeu? Vou só deixar isso aqui. Entendeu, meu povo? Só isso. Antes do bico de pato, você tem que fazer o molde duas vezes, frente com frente. E depois você coloca a arte. A 3D, você tem que, ó, esse nome é o Betel aqui, que é o da minha igreja. Eu vou botar aqui dentro de novo, ó. Deixa eu botar aqui pra você, ó. O retângulo. Ó, aqui. Eu tenho que encaixar ela dentro desse retângulo, ok, gente? Se eu quiser no meio, boto no meio. Se eu não quiser no meio, eu diminuo. Boto aqui. Fica quieto. Ó. Peraí. Aqui. Se eu não quiser no meio, é porque eu venho aqui pra poder a arte ficar pra cima. E boto aqui no cantinho. Longe, um pouquinho dessa costura aqui, ó. Entendeu? Deu pra entender, né? Ah, eu não tenho muito, sei mexer muito nas ferramentas do CorelDRAW, não. Porém, porém, eu faço do meu jeitinho brasileiro, tá? Aí eu vou, apago esse aqui, clico aqui e tá dentro a minha arte selecionada. Porque quando eu vier costurar aqui e costurar aqui, aqui, ó, ela não vai pegar na minha arte. Entendeu, né, meu povo? Entendeu, né? Oxi, bem facinho. Ó. Entendeu? Pronto. Se quiser subir, sobe. Se não quiser, deixa no cantinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta o nosso canal, compartilhe. E beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.